gente é o seguinte vocês observaram uma coisa que casamento de artista e político ele se acaba muito cedo principalmente os artistas casamento de artista ele dura o que um ano seis meses um ano dois três quatro estourando dez anos porque porque ele se casa não é por amor ele se casa por ambição inveja e olho gordo atrás das redes sociais ficar famoso nas redes sociais atrás de fama e atrás de dinheiro então esses casamentos se acaba muito rápido porque numa ele não casa por amor ele não tem amor aquela pessoa vai casar ele chega num canto é o cara com a casona daquela ali no meio da fazenda aí se interessa não vou casar com fulano que ele é rico milionário o cara pode ser até feito mantelado fora do padrão mas eles casa por interesse inveja e olho grande quando é com pouco tempo casamento acaba e isso quando ele não morre que a maioria dos artistas você observar direitinho ele morre cedo ele morre cedo ele morre cedo de acidente de avião acidente de automóvel eles morrem com doença ruim tipo câncer sabe por quê porque não confia em deus não acredita em deus depois que ele chega no ágio da fama no ágio do dinheiro ele esquece ele não sabe ele esquece de onde ele veio então deus não permite sair aí ele lutou lutou com tanta ganância com tanta doente da inveja quando chega no ágio da fama no ágio dinheiro fica tudo para trás aí o que acontece aí a viúva ou viúva não vê a hora de enterrar para dividir os bens já ficar com a herança isso aí é o casamento dos famosos dos artistas dos políticos principalmente os políticos ricos famosos sabe que a maioria também só morre de câncer você pode ver que a maioria dos ricos artista é político esse pessoal aí eles só morrem doença ruim aí eu pergunto se o dinheiro fosse tudo poderia comprar a essa doença e se salvar né mas ele morre igualzinho o povo morre também e ele deixa tudo para trás não leva nada nada fica a casa a fazenda dinheiro fama tudinho ele não esquece disso aí entendeu esse é o resultado dos casamentos do famoso e dos políticos acaba muito rápido se você observar direitinho cara e principalmente casamento de famoso porque porque não acredita em deus só acredita atrás da fama só vai atrás da fama atrás do dinheiro da inveja da perseguição e do olho grande ok esse coraçãozinho aí ao coração do meu amigo o amigo santana tamanho do mundo lá dá um like nele compartilhe comenta para receber mais informação desses famosos que se casa com muito interesse com olho grande inveja e dinheiro ok e aí